Do... Mas a gente já fez duas letras aí, se tiveram um desenho, uma história de uma cena de casa. Olá, pessoal! Como está tudo? Vocês estão bem? Sim? Eu espero que vocês estão fazendo bem. Eu estou bem, obrigada. Como vocês podem ver, hoje é um dia maravilhoso. Hoje é o dia maravilhoso. Hoje é o dia maravilhoso, mas provavelmente vocês vão ver esse vídeo no domingo, certo? Sim. Ok. Então, assim, o que eu peguei hoje para a gente conversar, para conversar com vocês, como nós estamos na semana do Thanksgiving, que é um feriado muito comemorado nos Estados Unidos. E eles celebram muito o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, comemorado não só nos Estados Unidos, mas tem outros países também. O Canadá é um deles. E o Canadá tem uma curiosidade, eles comemoram o Thanksgiving na segunda, segunda-feira do mês de outubro. E os Estados Unidos comemoram na quarta, quinta-feira do mês de novembro. É. E... Enfim, e aí esse feriado é muito comemorado pelos americanos, é muito esperado, né? Eles celebram o Thanksgiving é como a gente celebra o Natal, né? Com aquela mesma empolgação, né? Uma mesa farta de comida, né? É muito... É um feriado muito afetuoso, né? Se abraçam, enfim. E o Thanksgiving, né? Eles... A comida tradicional deles lá... Vou falar alguns nomes aqui pra vocês e algumas curiosidades, enfim, sobre a questão da comida. Eles também fazem o turkey, né? Que é o peru. E eles têm uma maneira diferente de fazer o peru. Então, fazem daquele jeito tradicional, assado, né? Mas também fazem de uma maneira frita, né? Até comentei com alguns alunos em algumas... Em uma das aulas, nessas nossas últimas aulas, que eles fazem o peru frito. Eu fui convidada uma vez pra... Pra uma comemoração de Thanksgiving na casa de uma família. E aí ia ter peru. Eu disse, ai, que delícia, né? Eu disse, nossa, que coisa boa, né? Peru e tal. Aí a gente já lembra do Brasil, blá, blá, blá. Aquela comida gostosa. E aí eu fui comer. Eu fui ver a preparação. Eles preparam um peru. Essa família, né? Não são todas que fazem dessa forma, mas... Enfim. Num panelão. Esses panelão de alumínio grande que se faz, sopão, mocotó. Eles enchem de óleo e mergulham o peru ali dentro, né? Quando aquele óleo tá bem quente, eles mergulham o peru ali dentro. Então, o peru fica frito, né? Mas não fica ruim. E eu achei que, meu Deus, ele vai sair pingando azeite, né? Mas não... Ele fica uma carne mais molhadinha, mas enfim... É diferente. Eu achei super engraçado quando eu vi, né? Meio que... Mas enfim... É diferente do nosso jeito de fazer, né? Eles recheiam o peru com o stuffing, né? Que é uma farofa também preparada e tal. Então, eles enchem o peru com aquela stuffing. É muito tradicional nessa época de comida também, né? Além do turkey, eles têm mushy potato, né? Que é purê de batata. Normalmente, é o mushy potato, né? Corn, milho, ervilha, peas, right? What else? Eles fazem um cranberry sauce pra colocar em cima do peru, né? Que é uma geleia, tipo um molho geleia de aquelas frutinhas vermelhas, né? E como dessert, né? Como sobremesa também é servido um pumpkin pie, que é a torta de abóbora. E a apple pie, né? Que é a famosa também, né? Que é a torta de maçã. E aí, enfim... A família se apronta, todo mundo bem, né? Ajeitadinho, enfim... E aí, comemoram o dia de maçã de graças. Que é o Thanksgiving. Celebrado, então, na... On the fourth Thursday of November. Então, é nessa semana. É comemorado o Thanksgiving. Acredito que... Não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo. Acho que uma semana depois, talvez, que já passou o Thanksgiving. Mas é na última quinta-feira do mês de novembro. Vai? Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui pra vocês pra falar do Thanksgiving. Então, enfim... Acho que é isso, então. A questão da curiosidade do Canadá, né? Ok. Então, hoje, eu preparei pra gente algum... Pra gente entrar em vocabulário de comida, né? A gente viu alguma coisa em aulas anteriores. It's very hot today. I'm sweating. Eu tinha passado pra vocês alguns vocabulários... Vocábulos de comida, né? Mas a gente vai ver alguma coisa a mais hoje. E... E aí, também, vamos fazer uma revisãozinha geral, assim, de coisas que a gente já viu aqui nos vídeos. Ok? Ok. Então, passando pra essa parte de restaurante, né? Quando eu vou a um restaurante, nos Estados Unidos, é muito comum... Não é que é muito comum. É hábito, né? A gente, quando vai a um restaurante, ser muito bem tratada pelo garçom ou pela garçonete. Não só pro americano, sim. Eles são... É um povo educado. É uma cultura que agradece muito, né? Eles dizem thank you pra qualquer coisa. E eu, quando cheguei lá, eu tinha muita mania de sorrir em agradecimento, né? Alguém fazia alguma coisa e eu... Ah, ok. E... Então, eu perdi essa mania e também comecei a agradecer. Porque eles falam thank you pra qualquer espirro que a gente dá, né? Mais ou menos assim. Claro que eu tô exagerando um pouco, mas... Mais ou menos assim. E o garçom, o garçom, tanto o garçom quanto a garçonete, eles ganham apenas tip, né? Que é a gorjeta. Então, eles não têm salário fixo. Então, eles costumam fazerem um super atendimento, né? Porque quanto melhor eles tratarem o cliente, maior será o tip, right? A gorjeta. Então, né? O garçom se apresenta, né? E aí vai... Então, a gente tem três opções, né? A gente inicia normalmente com o starter, né? Que é a entrada, right? Claro, pode acontecer. Ah, não, mas eu não como a entrada. Ok, no problem, né? Mas normalmente chega um pouquinho antes do restaurante pra curtir o ambiente e tal. Aquela vibe ali. E aí inicia com um petisco, né? Uma entradinha. So, we can say starter, right? E aí depois do starter, que pode ser o quê? Pode ser, I don't know, olives, could be cheese, could be soup, right? A gente tem que cuidar bastante a pronúncia de soup pra sopa, né? Porque soup é sabão ou sabonete e o soup é a soup, right? A sopa. Então, a gente pode pedir soup or, I don't know, salad, right? As a starter, ok? Mussarela and tomato salad or something like that or onion soup or tomato soup. Tomato soup é bem tradicional também, né? And then I can order the main course, né? O prato principal, que pode ser o quê? Grilled chicken breast with vegetables. So, grilled chicken breast with vegetables. Ravioli, mushroom ravioli, né? Uma massa ravioli com mushroom, que é o cogumelo, né? Or seafood risotto, né? Um risotto de frutos do mar. And then we have, so that was the main course. So, starter, né? Que é a entrada. Main course, que é o prato principal. E dessert, right? And as a dessert, I can have ice cream, and I can choose the flavor, chocolate ice cream, vanilla ice cream, strawberry ice cream, or fruit salad, or petit gâteau, or pudding, or tiramisu, or whatever you want, ok? Or cheesecake, né? Cheesecake também é bem tradicional. Como sobremesa. Ok? Yes? So far so good? Easy peasy? Agora, a gente vai ver algumas expressões aqui respondendo quando alguém nos diz, por exemplo, It's my birthday today, right? It's my birthday. Ah, e aí, eu vou dizer, oh, happy birthday, right? Happy birthday. We won the cup. Nós ganhamos a copa. We won the cup. E a pessoa vai dizer, oh, congratulations, right? Parabéns, congratulations. I have my driving test tomorrow. Eu tenho prova de direção amanhã. I have my driving test tomorrow, and I could say, o que eu poderia dizer? Boa sorte, right? So, I could say, good luck. Good luck. Very good. I got all my English homework right. Eu acertei todo o meu tema de casa de inglês. I got all my English homework right. Eu poderia dizer, well done, or good job, right? I didn't get the job. Eu não consegui o trabalho. I didn't get the job. And we could say, oh dear, never mind. Or, I'm sorry. Mostrando que tu tá sensibilizado, que a pessoa não conseguiu o trabalho. Então, essas são algumas expressões, algumas maneiras de a gente responder quando alguém fala pra nós, né? Algumas frases como essa. So, let's just review. It's my birthday today. Happy birthday! Yeah! We won the cup. Congratulations. I have my driving test tomorrow. Oh, good luck! I got all my English homework right. Well done. Good job. I didn't get the job. I didn't get the job. Oh dear, I'm sorry. Or, I could say, oh dear, never mind. Right? Então, essas são algumas expressões curtinhas de como a gente responder quando alguém diz frases desse tipo pra gente, ok? Ok. Então, só voltando um pouquinho ali naquela parte que a gente tava falando de restaurante, comidas, enfim. E eu tava dizendo algumas curiosidades pra vocês. como é que o garçom trata, enfim. E tem uma coisa, que eu acabei não falando, né? Da questão do tip, né? Mas esse tip é deixado em cima da mesa pro garçom, né? A gente não paga junto com a conta, né? Normalmente é deixado em cima da mesa. E o garçom passa na mesa, né? Eles fazem a cobrança na mesa, né? Aí a gente passa o cartão, paga a conta ali e esse tip é deixado em cima da mesa. Muitas vezes o garçom já saiu, né? E é deixado ali em cima da mesa. E não acontece de ninguém pegar, né? O garçom depois passa e recolhe. É um costume, é um hábito já de deixar essa gorjeta em cima da mesa. E voltando, é falar de curiosidades de comida também. O americano, ele janta muito cedo, né? Eles fazem uma refeição pequena no almoço, que normalmente é um sanduíche ou coisa assim. E eles fazem o big meal deles, né? A grande refeição é a dinner, né? A janta. E as crianças, principalmente as crianças, têm o hábito de tomar leite com a comida, né? Eles não tomam suco ou água. Normalmente as crianças tomam leite. Isso também é uma coisa que me deixou bem assim. What? E eles jantam cedo, né? Essa sopa de tomate, né? Pode ter muita gente que gosta de sopa de tomate. Eu particularmente não gosto. Isso é o meu favor de sopa. E com leite ainda, pra acompanhar... Não, não. It sounds something, right? Mas, enfim, é um hábito deles, né? A gente tem que respeitar. É legal conhecer culturas diferentes, né? Hábitos, enfim, que é diferente do nosso. So, I think that was it for today. I hope you enjoyed the class. Have you all a great week. And, happy Thanksgiving, right? Okay. Bye-bye. 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 Legenda Adriana Zanotto